Seja você do time polenta ou angu, essa receita vai aquecer seu coração. Em uma panela, coloque um fio de óleo e uma colher de café de açúcar. Deixe caramelizar e acrescente os pedaços de frango. Doure de ambos os lados. Em um recipiente, coloque uma xícara de fubá, uma xícara de água e misture bem para dissolver. Em outra panela, coloque um fio de óleo e dois dentes de alho para fritar. Alho dourado, acrescente um litro de água. Sal a gosto e um temperinho especial, vinagrete. Misture bem e deixe ferver. No frango, acrescente dois dentes de alho, uma cebola grande picadinha e deixe refogar até estar tudo bem dourado. Tempere com sal e tempero baiano. Acrescente duas cenouras cortadas, um pimentão verde, 300 gramas de molho de tomate e acrescente água até cobrir. Agora adicione o fubá dissolvido. Misture bem até que comece a borbulhar. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 40 minutos. Ela vai ficar com uma textura cremosa e com uma crosta levemente dourada no fundo. Essa receita é uma comida afetiva, perfeita para aquecer os dias frios. E na sua região, é polenta ou angu? Tchau. 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 Tchau.